Ao entrar na cidade de Cafarnaum, um centurião romano vem ao encontro de Jesus para pedir-lhe um favor. Um centurião era um comandante das tropas romanas que tinha invadido a Judéia. Isso equivalia a um comandante nazista pedir um favor a um francês na França ocupada pela Alemanha na Segunda Guerra. A prontidão de Jesus em acatar o pedido mostra o quanto ele estava acima de qualquer ideologia política. Muito sangue foi derramado em dois mil anos de história da cristandade por cristãos que quiseram conquistar poder político nesse mundo. Tudo errado. Jesus não se opunha a César, o invasor romano. Ele não tinha vindo conquistar um território, mas salvar pessoas. O inimigo não era o imperador romano, o inimigo era o príncipe das trevas, Satanás. O favor que o romano pede é que Jesus cure seu servo. Eu irei, diz Jesus. A resposta do centurião surpreende. Primeiro ele diz que sua casa não é digna de que Jesus entre nela. Se você se acha digno de receber a visita de Jesus, ainda não entendeu quem ele é. As religiões costumam ensinar que Deus só pode fazer alguma coisa por você se você fizer alguma coisa por ele. Você já ouviu esse tipo de coisa? Coisa assim, quer que Deus entre em sua vida? Então deixe de pecar, procure ser uma pessoa melhor, abandone seus vícios e aí Deus vai entrar na sua vida. Ora, isso é a mesma coisa que chamar o pedreiro depois que você terminou a reforma. Se o centurião tivesse tentado fazer sua casa digna de receber a Jesus, seu servo teria morrido. Ninguém é digno de receber a Jesus na condição em que se encontra. É ele, é Jesus quem deve fazer a reforma. É ele quem começa curando esse paralítico atormentado e que mora dentro de você. Todos nós somos pecadores, paralíticos, incapazes, atormentados. Somos incapazes de mover uma palha por nossa salvação. Exatamente como o centurião e o servo dele. O comandante romano reconhece o poder e a autoridade da palavra de Jesus, o verbo de Deus. Bastaria ele dizer uma palavra e o seu servo seria curado. Ele reconheceu a Jesus como Senhor, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade. Nem entre os judeus Jesus tinha encontrado tamanha fé. Depois de séculos de privilégio por conhecerem a Deus, o Deus único e verdadeiro, muitos judeus estavam condenados às trevas por sua incredulidade. Jesus disse deles, não encontrei em Israel, ninguém em Israel com tamanha fé. Será que hoje ele diria, não encontrei ninguém na cristandade com tamanha fé? Naquela hora o servo do centurião foi curado. Curado completamente. No exato momento em que você crê em Jesus como seu Salvador, seu Senhor, você é salvo. Imediatamente. Não é um processo, não é uma evolução. É um milagre. Perdoado, você é perdoado de todos os seus pecados. Fica livre da condenação. Está pronto para entrar no céu. Mas se alguém crê, alguém que crê, está pronto para entrar no céu, por que não é levado imediatamente para lá? Por que ficar nesse mundo de sofrimento e dor? Oras, porque... Bem, este é o assunto dos próximos três minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.